O Almirante António Silva Ribeiro, chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas Senhor Presidente, reitero-lhe toda a minha gratidão por esta distinção que me deu Mas levo sempre gratas recordações, em primeiro lugar, pelo prazer, extraordinário prazer que eu tenho de trabalhar com o Sr. General Biagué. Eu posso dizer que nós nos conhecemos há uns anos atrás, quando fomos no mesmo avião para o Brasil, e não pensando eu que íamos ter tantas ações de cooperação. Mas aquilo que eu vos queria dizer é que, fruto deste relacionamento, podemos dizer com toda a certeza que temos não só grande consideração e respeito mútuo, mas também amizade. Porquê? Porque juntos, o Sr. General pelas Forças Armadas da Guiné-Bissau e eu pelas Forças Armadas portuguesas, e ambos enquadrados por aquilo que são as decisões políticas dos nossos governos, temos conseguido contribuir para, nesta fase de pós-aprovação do Programa Quadro da Cooperação no Domínio da Defesa, termos identificado um conjunto de ações que vão materializar os projetos que estão definidos nesse Programa Quadro e termos tido a felicidade de conjugar as nossas equipes para que, em curtíssimo espaço de tempo, pudéssemos chegar aos resultados, por exemplo, que são hoje visíveis no domínio da saúde, com a recuperação do Serviço de Saúde da Marinha, da Força Aérea, com a criação do núcleo de formação, com a formação de 60 militares da Guiné-Bissau, que hoje fizeram uma demonstração que a todos nos surpreendeu. E, portanto, eu levo daqui uma grata recordação daquilo que, em tão pouco tempo, conseguimos fazer. Mas isso foi possível porque houve, da nossa parte, uma relação de confiança muito grande e das nossas equipes, um esforço de entreajuda extraordinário. Sim, isso é uma decisão política que eu não quero comentar, mas que lhe posso dizer que, de facto, esse é o grande princípio que nós temos nas democracias e é assim que funcionam as Forças Armadas em Portugal.